e aí galera beleza é hoje dia 27 estamos aqui no national park já dando três horas no national park e aí estava subindo a montanha esperando subir lá para ver a neve não sei se a câmera vai pegar atrás das nuvens aí tem a neve e estava tudo feliz em subir um pouquinho até agora tal quando a gente olha aqui para cima onde está os sinaizinhos um pequeno detalhe escalado que a gente vai ter que fazer sei se vai dar para pegar os as setas enfim já subir em cima naquela última rocha você manda lá é muito longe e muito alto mas também se divertindo na nova zelândia viva nova zelândia até mais é a aventura dá um giro aqui vamos que vamos tchau paula